Família, boa tarde. Eu estou em Dijon, de lado da Catedral de Notre-Dame em Dijon. Vou mostrar ela bem devagar para vocês. Ela vai daqui até aí. É linda. Mostrar mais um pouco a rua. Isso é o velho centro da cidade de Dijon. Para ir para a Catedral, você segue essa plaquinha na calçada. Ela vai até o antigo centro. Ela vai para a Catedral de Catedral de Catedral. Ela vai para a Catedral. Ela vai para a Catedral. Então, ela vai para a Catedral de Catedral. Que coisa linda! Estou encantada! Eu não conhecia esse comércio daqui de Dijon. Eu já vim aqui quatro vezes, mas esse lado eu não conhecia, não. Que maravilha! Daqui a gente vê a Catedral de Notre Dame ali. Estou encantada! Olha essa rua do comércio! Casa antiga. Embaixo tem uma farmácia e uma boutique. Mais um pedacinho do centro de Dijon. L'Oreal Paris aqui é muito barato. E eu estou fazendo a festa com os meus produtos para os meus cabelos. Olha esse monumento. Olha esse monumento. É um monumento. Meu marido e um amigo dele são muito pacientes comigo e com a minha amiga. O que é que não... Porque entramos e saímos das lojas. Quem é que não... Olha a tentação. As blusas. Voltando... Voltando... Voltando para... A rua que eu... Vi. Vocês me desculpem... Vocês me desculpem... O meu vídeo... Porque eu tenho que prestar atenção nas pessoas e ao mesmo tempo... Falar. Que lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Vou mostrar um pouco mais dessa rua. A Rua das Bustiques. Meu Deus do céu. Férias, vou partir. Só tem botique. Olha a arquitetura dessa casa. Embaixo é uma loja, em cima é um apartamento. É um museu. 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 Olha a torre da catedral. É um museu. 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 Estou emocionada. Estou emocionada. Amém. Catedral de Notre Dame en Dichon, França. Olha a entrada. Olha a porta. Vou tentar filmar lá dentro. Entrando. A porta pelo lado de dentro. A porta pelo lado. A porta pelo lado da. A porta pelo lado de dentro. Eu desocupo as minhas mãos para poder compreender minha tinta de cabelo e creme para hidratação Eu desocupo as minhas mãos para hidratação Ele vai botar sendo uma velhinha Meu marido é evangélico Mas ele pratica muita coisa de católico Eu desocupo as minhas mãos para hidratação Eu desocupo as minhas mãos para hidratação Eu desocupo as minhas mãos para hidratação Os funcionais de Notre Dame Olha a lista Dos padres e dos bispos que já se foram E lutaram a favor da França Na cidade de Teixeira. Olha esses vitrais. A cúpula. Agora eu vou mostrar o altar central. Vou subir devagar. Maravilhoso. Vou mostrar o fogo. Maravilhoso. 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 Um beijo para toda a minha família e meus amigos E que Deus proteja vocês de todo o mal Amém